DJ Manuel, no melhor do brega Se você beija, cada cama que você deita Eu vou instalar Não é loucura da sua mente Se sente o meu toque mesmo não estando presente Se quando fecho os olhos eu tô aí na sua mente Coração não mente Eu tô no álcool que se bebe Eu tô na sua sede No álcool sem respirar, amor Em todo lugar eu tô Eu tô no álcool que se bebe Na noite que se vira Eu tô na sua sede No álcool sem respirar, amor Em todo lugar eu tô Eita sofrência Inscreva-se no canal DJ Manuel E cada boca que você beija Eugorista 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 Eu tô no álcool sem respirar, amor Eu tô no álcool sem respirar, amor Eu tô no álcool que se bebe Nas noites que se vira Eu tô na sua sede No álcool sem respirar, amor Em todo lugar eu tô Oh, 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 oh